Está no voo livre de um passarinho Está numa taça de pio Está na brisa, no vapor Está na chuva que cai sobre a terra O verde que cobriu a serra O bem divino beija-flor Está na mente dos homens de bem Está na luz que vem valendo Está nos olhos da criança Está no sol que brilha, está na luz do dia Na força do ciclone, a madrugada fria Está na minha fé, na minha companhia Está no frio de velho, calor do verão No abraço do amigo, no aperto de mão A semente que brota no calor do chão Quem é Ele? O dono de todos os mares Dos rios, serras, matas e vales Filho de nosso Senhor Quem é Ele? A força maior do universo A prova que rima meus versos Jesus Cristo salvador Jesus Cristo salvador Filho de nosso Senhor Está na mente dos homens de bem Está na luz que vem valendo Está nos olhos da criança Está no sol que brilha, está na luz do dia Na força do ciclone, a madrugada fria Está na minha fé, na minha companhia Está no frio do império, calor do verão No abraço do amigo, no aperto de mão Na semente que brota no calor do chão Quem é Ele? O dono de todos os mares Dos rios, serras, matas e vales Filho de nosso Senhor Nosso Senhor Quem é Ele? A força maior do universo A prova que rima meus versos Jesus Cristo salvador Jesus Cristo salvador Filho de nosso Senhor Quem é Ele? O dono de todos os mares Dos rios, serras, matas e vales Filho de nosso Senhor Nosso Senhor Quem é Ele? A força maior do universo A prova que rima meus versos Jesus Cristo salvador Jesus Cristo salvador Filho de nosso Senhor 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 E agora no palco, Grupo 100% Axé Brasil, vamos ver. E agora no palco, Grupo 100% Axé Brasil, vamos ver. Esse é o Grupo 100% Axé Brasil, última atração do bairro Samambaia aqui no programa. E agora no palco, Grupo 100% Axé Brasil, vamos ver. E agora no palco, Grupo 100% Axé Brasil, vamos ver. E agora no palco, Grupo 100% Axé Brasil, vamos ver. E agora no palco, Grupo 100% Axé Brasil, vamos ver. E agora no palco, Grupo 100% Axé Brasil, vamos ver. E agora no palco, Grupo 100% Axé Brasil, vamos ver. E agora no palco, Grupo 100% Axé Brasil, vamos ver. E agora no palco, Grupo 100% Axé Brasil, vamos ver. E agora no palco, Grupo 100% Axé Brasil, vamos ver. E agora no palco, Grupo 100% Axé Brasil, vamos ver. E agora no palco, Grupo 100% Axé Brasil, vamos ver. E agora no palco, Grupo 100% Axé Brasil, vamos ver. E agora no palco, Grupo 100% Axé Brasil, vamos ver. E agora no palco, Grupo 100% Axé Brasil, vamos ver. Muito bem, salva de palmas aí pro grupo 100% Axé Brasil, última atração e agora uma mensagem final do grupo que vai ser interpretada aqui pela nossa Dersônia vamos receber, vamos lá Dersônia a mensagem final do grupo vai ser interpretada aqui pela nossa Dersônia que também é organizadora do grupo juntamente com o Neném e Wesley com você Dersônia, vai lá é, queria começar porque estamos no mês das crianças a homenagem vai ser, falando assim um pouco pra vocês uma lição de vida, o que por exemplo é, a vida é um direito de todos aniversário de um bebê ontem foi o meu aniversário eu ia completar um mês de vida pensei que você, mamãe, fosse dar-me uma festinha como as outras mães porém, a festa não foi alegre como eu esperava mas você foi até a farmácia comprou um presente pena que esse presente tenha causado o fim da minha vida pensei que você fosse ficar feliz com a minha chegada mas você não deixou eu caminhar nem a metade você barrou o meu caminho eu sabia que eu sabia que em alguns meses eu iria estragar a sua elegância porém eu já havia prometido pra mim mesmo ficaria bem apertadinho e deixaria pra aquecer depois que eu nascesse eu também teria que ficar mudo nove meses entretanto, mais tarde iria lhe contar a felicidade de ter você como mãe olhe, eu iria conversar muito com você quando você estivesse triste faria tudo para brotar em seus lábios um lindo sorriso e quando eu estivesse alegre faria de tudo para que essa alegria durasse sabe, eu planejei tanta coisa queria crescer bastante e depois de homem lutaria com todas as minhas forças para que a guerra e o ódio acabasse e reinasse a paz no mundo queria crescer para plantar rosas rosas de experiências para que eu perfumasse e embriagasse os homens e os deixasse incapazes de fabricar máquinas que matassem outros homens sim, eu queria muitas coisas mas você não sentiu isso contudo você não me deixou viver a vida que mal começara olhe, este era o meu plano hoje já não posso planejar mais nada faço parte de outro mundo um mundo onde a vida é verdadeira estou muito triste pois essa foi uma das maiores oportunidades que eu tive de mostrar ao mundo o poder do amor agora espero que você desperte para a vida e entenda que a vida é um dom de Deus e um direito de todos obrigada muito bem aplaudindo aí a apresentação final a mensagem final do grupo e do bairro Samambaia fez sua apresentação trouxe tudo legal muito bonito de parabéns os organizadores lá Dersonia, Neném e Wesley né eu gostaria que os outros bairros que são até muito bem os outros bairros que até são maiores por exemplo e Poeiras que até agora não veio né porque será né será que falta alguém com coragem de organizar de se envolver porque isso é uma questão de se envolver né de realmente juntar a galera a galera treinar, ensaiar e se apresentar bem aqui o pessoal está só lembrando aqui que estão vestindo o pessoal do Samambaia vestindo modas roupas da loja Inspiração Inspiração Modas que fica na rua São José Pix Piauí obrigado a todas as lojas que realmente ajudam o programa né Obrigado por assistir e aí Obrigado.